Os flagrantes foram gravados pela Polícia Rodoviária Federal. Neste, um senhor de 63 anos é pego dirigindo bêbado. O teste dele deu 0,88 miligramas por litro. Ele foi preso. Outro caso é de um caminhoneiro que viajava de São Paulo para Goiás e tinha bebido. Os policiais encontraram um carotinho de cachaça dentro do caminhão. É a cachaça que ele veio tomando. Tomou quase meia. Em 2013, o número de testes de bafômetro feitos foi de 46.970. Depois de quatro anos, esse número cresceu para quase 110 mil. Se a fiscalização aumenta, aumenta também o número de autuações e prisões. Nos três últimos anos, 734 pessoas foram presas depois que beberam e pegaram a estrada. Só neste mês, entre o dia 1º e o dia 17, 156 pessoas foram autuadas por beber e dirigir. E outras 13 foram presas. Os números são expressivos e mostram que o endurecimento da lei está fechando o cerco. Para quem é imprudente. As polícias têm aumentado, têm sido mais vigorosas, as leis estão mais fortes, a penalização é muito maior. Mesmo assim, ainda temos a insistência de muitos infratores em dirigir veículos alcoolizados. Só em Goiás, nos últimos cinco anos, são quase 7 mil motoristas infringindo as normas com relação a embriaguez ao volante. E é preocupante. Outra evolução é no aparelho de bafômetro. Este modelo aqui, um modelo mais antigo, existe desde antes da lei seca ter sido criada. Só que naquela época, os motoristas só eram submetidos ao teste se estivesse dirigindo perigosamente, fazendo zig-zag na pista. E há seis meses, a polícia já conta com este outro aparelho, muito mais moderno, que só de chegar perto da boca do motorista, já consegue captar o índice de álcool no sangue. Fazer o teste com o novo aparelho é bem mais rápido. Não precisa do bocal de plástico e por isso torna o teste mais barato. Apesar de ser o aparelho do futuro, ele não é oficial porque está faltando uma regulamentação do CONTRAN. A polícia tem hoje uma quantidade suficiente de bafômetros e temos aí novos equipamentos que estão sendo colocados em testes, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Agora, o que mais nos preocupa é que ainda existe muita gente acreditando na impunidade e continua desrespeitando a legislação. Hoje, a multa para quem é flagrado dirigindo bêbado é de R$ 2.934,70. Acima de 0,04 miligrama por litro de sangue, a multa já pode ser aplicada. E para ser preso, o motorista tem que estar com o índice igual ou superior a 0,33. Quando a lei seca foi criada, era comum o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro para não produzir prova contra si mesmo e fugir da multa alta. Mas com o passar do tempo e o endurecimento da lei, essa estratégia perdeu a força. A pessoa que, porventura, negou-se fazer o bafômetro e o agente fiscalizador fez a anotação e aplicou-lhe a multa, ele vai responder pelas mesmas condições de que se ali tivesse feito o bafômetro. Então ele vai sair do artigo 165 para o 65A do Código de Trânsito Brasileiro. Em abril de 2016, o administrador de empresas, Hélio Ferreira da Silva, de 45 anos, atropelou e matou a gerente de bar, Jéssica Correia de Queiroz, de 25. Ela estava na Avenida 85, indo trabalhar em uma moto, quando foi surpreendida pelo carro que Hélio dirigia. Ele estava bêbado e em alta velocidade. O administrador foi a júri popular e pegou quase oito anos de prisão.